Homem morre em confronto com a polícia. Ele era suspeito do desaparecimento da Raiane Rodrigues. Ah, aquele caso, né? Que a gente tá mostrando desde ontem aqui no Cidade Alerta. Moniquete tá chegando mais uma vez? Mônica, então, esse cara que foi morto pela polícia, ele tá envolvido, tava envolvido no assassinato da Raiane? Sim, Jaqueline, diretamente envolvido. Segundo a polícia militar, o principal envolvido foram dois homens presos. Ele acabou se envolvendo nesse confronto, ele reagiu, ele tentou fugir da polícia no dia 4, ontem, um dia antes. O outro suspeito já havia sido preso também. E eu converso agora com o capitão Marcos Paulo, do Batalhão da Polícia Militar em Senador Canedo, que é a área responsável pelo patrulhamento ali na cidade de Bela Vista, onde tudo isso aconteceu. A Raiane Rodrigues, de 25 anos, ela sumiu de casa na véspera da virada, no dia 31 de dezembro. A família já ficou muito apavorada, já acionou a polícia e numa operação em conjunto, né, das forças da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, então eles acabaram chegando a esses dois suspeitos. Um continua preso. A gente tem noticiado aí, a Polícia Civil tem toda a cautela, todo o cuidado de ainda preferir aguardar os exames de DNA no Instituto Médico Legal para confirmar que se trata realmente do corpo da Raiane Rodrigues, mas, segundo a PM, o próprio suspeito já teria, então, confessado. Boa tarde, capitão. Foi isso, né? E qual foi a motivação, capitão? Como é que foi que a polícia chegou até eles? O que eles alegaram? Bom, a partir do momento que a gente já tomou conhecimento desse fato, né, foram realizadas várias diligências no intuito de localizar e prender esses indivíduos. No dia 3, nós conseguimos localizar duas pessoas que estavam envolvidas, fizemos a prisão desses indivíduos e, em continuidade às diligências, com o apoio da Polícia Civil de Bela Vista, com o apoio do Batalhão Rural e unidade do 27 Batalhão do Senado Orcanedo, a gente conseguiu localizar esse indivíduo no residencial aqui em Goiânia e, quando a tentativa de abordagem ali realizada pela equipe tática do 27 Batalhão, esse indivíduo reagiu contra essa abordagem, atirou contra os policiais, foi feito ali o revir de a injusta agressão, esse indivíduo foi atingido, foi prestado socorro médico ali no local, mas ele veio a óbito ali mesmo após atentar contra a vida, inclusive os policiais. Esse que continua preso, admitiu o crime e disse por que a família suspeita que teria sido um motivo muito banal, era uma jovem que infelizmente consumia drogas e teria uma dívida com eles? Sim, esse indivíduo, ele era envolvido com trafo de drogas ali na região de Bela Vista, já era monitorado pela PM, já teve outros antecedentes criminais, inclusive por homicídio e a motivação desse crime seria uma motivação banal e por uma dívida de pequena quantidade de drogas. Esse indivíduo que permanece preso relatou que esse autor que entrou em confronto com a PM, que é o principal executor desse homicídio, disse que ele estava passando o dia inteiro fazendo uso de um entorpecente e afirmando que cometeria esse homicídio. Agora, muita covardia, essa jovem teria sido ali esfaqueada, jogada numa fossa, apenas dois quarteirões da casa da família e eles tentaram atiar fogo para uma tentativa de acobertar o crime, de que dificultasse a descobrir quem era essa vítima? Sim, numa tentativa de se livrar do corpo da Rayane, eles tentaram várias manobras, um crime realmente bárbaro que mereceu a atenção das forças de segurança aqui do nosso estado e a ocorrência finalizou com esse resultado. Infelizmente, né, Jaqueline, a gente vê mais pessoas que perdem as vidas em função do envolvimento com as drogas, no mundo das drogas, seja pelo consumo, seja por dívidas que acabam aí levantando e pensar, né, a suspeita da família é que seja uma dívida aí de 30 reais, o que equivale à vida das pessoas, né? Pois é, por causa de 30 reais, a menina perdeu a vida, os suspeitos também já, um já perdeu a vida, outros a liberdade. Parabéns aí aos policiais pelo trabalho de sempre, né, eles sempre estão aqui falando conosco. Obrigada mais uma vez aí a vocês. Obrigada.